E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um giro de notícias atualizada do Tricolor pra você ficar bem informado de tudo que rola aí no São Paulo, né galera? E a primeira informação que eu quero trazer pra vocês, né galera, é que acabou e a paciência a torcida do São Paulo fez protesto no CT do Tricolor após a derrota aí para o Ituano Torcedores aí da organizada receberam o ônibus aí do São Paulo no CT da Barra Funda na madrugada dessa quinta-feira após a derrota de 2x1 para o Ituano pelo Campeonato Paulista Pediram aí, né galera, a saída aí do TEC Dorival Júnior e a contratação aí de Vanderlei Luxemburgo que está aí desempregado desde que deixou o esporte e o ônibus aí do Tricolor só chegou por volta aí das 3 horas da manhã e foi recebido aí por aplausos irônicos Logo em seguida, né galera, houve aí pedidos de respeito com a camisa do Tricolor num grito aí tradicional de protesto E Dorival Júnior também, galera, não foi o único alvo aí das manifestações do torcedor Os torcedores aí também gritaram, ô, queremos jogador chamaram aí o atual time de Amarelão e cantaram o nome de Hernanes, principal responsável por evitar aí, né galera, o rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro aí no ano passado E hoje, né galera, uma reunião aí da diretoria vai definir o futuro aí de Dorival Júnior O discurso aí da direção do São Paulo segue sendo aí de que não pensa em mudar o comando técnico do São Paulo e de que precisa ter calma aí nesse momento difícil para não tomar aí decisões motivadas aí pela emoção Mas os argumentos aí, né galera, acabaram com o fraco desempenho aí da equipe do São Paulo no início aí da temporada Dos 30 pontos aí disputados neste ano Comandado aí pelo Dorival Júnior, né galera, no Campeonato Paulista e nos jogos aí da Copa do Brasil O time conquistou aí apenas 16 pontos Considerando aí apenas as partidas aí do Paulistão São 24 pontos disputados e 10 ganhos E a tendência aí, né galera, é a manutenção do trabalho aí de Dorival Júnior Mas não se descarta aí a possível demissão do comandante do São Paulo Vale lembrar aí também, né galera, que desde julho aí de 2013 o São Paulo teve 9 técnicos Só Muricy Ramalho, Ney Franco, Juan Carlos Osorios aí e também Dorival Júnior tiveram desempenho superior a 50% dos pontos aí conquistados Ney Franco, né galera, teve aí 79 jogos 40 vitórias, 17 empates e 22 derrotas Um total aí de 80% de aproveitamento dos pontos disputados Paulo Outuro, né galera, teve aí 17 jogos 3 vitórias, 4 empates e 10 derrotas Um total de 49% dos pontos aí disputados Muricy Ramalho com uns 109 jogos teve aí 58 vitórias, 22 empates e 29 derrotas Um total de 93% de aproveitamento E desde domingo aí, né galera, após a derrota para o Santos Já rola a informação que o São Paulo já tinha procurado aí o técnico Vanderlei Luxemburgo para estar aí assumindo o São Paulo Lembrando que até o momento aí, o único que segura Dorival Júnior como treinador do Tricolor é o, no caso, o presidente Leco que está aí sendo pressionado pelos dirigentes do São Paulo pedindo a sua demissão E segundo as informações aí, o treinador Luxemburgo havia pedido aí ao São Paulo cerca de 350 mil reais de salário para assumir o comando técnico do Tricolor Vale lembrar aí também que uma parte da torcida do São Paulo se agrada aí com a possível contratação do treinador que está no mercado E outra grande parte também da torcida Tricolor não agrada aí com a possível contratação do treinador para assumir a equipe aí do São Paulo E um dos ídolos aí do São Paulo, no caso, o atacante França, né galera tem acompanhado aí os maus momentos do Tricolor onde ele sempre comenta aí nas redes sociais e deixou uma informação aí, no caso, uma opinião na possível contratação de Vanderlei Luxemburgo França falou, né galera na minha opinião, tudo está tomando para que finalmente aconteça o projeto Tricolor Luxemburgo poderia ter fechado com São Paulo há alguns anos mas agora um precisa do outro pelo menos ele sabe trabalhar aí com o Diego Souza comentou França E muitos podem aí criticar, né galera mas na minha opinião aí Luxemburgo não será a solução aí do São Paulo não vejo aí o treinador como a pessoa certa para assumir o comando técnico do Tricolor para botar ordem na casa e ao meu ver, hoje quem cairia como uma luva no São Paulo é o técnico do Fluminense, no caso, Abel Braga, né galera um treinador e família que sabe reunir os jogadores e tirar o seu melhor e o mesmo é que mostra o perfil do treinador também é o Zé Ricardo, que hoje está treinando o Vasco aí, né galera apesar de ser novo nessa função vem mostrando aí um bom trabalho com a equipe vascaína vale lembrar aí também que no início de 2017 o São Paulo tinha tudo acertado aí com Abel Braga para estar assumindo o São Paulo mas quando apareceu aí Rogério Senna, né galera, para assumir a equipe do Tricolor o São Paulo preferiu ficar com o ídolo aí da torcida com isso aí Abel Braga, que estava sem equipe aí no momento fechou com a equipe aí do Fluminense e meses depois ele declarou que tinha um pré-acordo com o São Paulo para assumir a equipe no começo de 2017 Bom galera, deixei sua opinião aí sobre o assunto quem é que será que vai dar jeito aí na equipe do São Paulo será que Luxemburgo aí chega para ser o treinador do Tricolor o Cuca aí também surgiu como possibilidade para treinar a equipe do São Paulo mas ele aí quer assumir alguma equipe aí no Brasil após a Copa do Mundo lembrando que ele tem aí uma programação para estar participando aí na Copa e é outro treinador aí, né galera, questionado pela torcida do São Paulo uma parte queria que o treinador retornasse à equipe do Morubi e outra aí queria que ele não voltasse então aí vamos aguardar os próximos capítulos o que o São Paulo vai decidir como futuro treinador aí do Tricolor Bom galera, se você gostou da informação deixa o likezinho, comente aí sobre o assunto se inscreva aí no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!